Olá, hoje estou aqui com o Adriano Pires, que é especialista em petróleo, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. A gente vai falar sobre Petrobras, política de preços, perspectivas para a empresa, como é que fica a companhia agora com essas eleições chegando em outubro. Obrigada, Adriano, pela sua presença aqui. Primeiro assunto que eu queria tratar com você é sobre a sessão onerosa. Quão importante é isso para as finanças da Petrobras nesse momento? Vamos lembrar que a sessão onerosa foi criada em 2010, no momento de capitalização da empresa. Naquela ocasião, a Petrobras recebeu 5 bilhões de barris de reserva em troca de ações. E aí, a partir de então, ela foi procurar os 5 bilhões de barris de reserva e acabou descobrindo algo em torno de 15 bilhões. E agora a gente estava num impasse. Qual o impasse? A Petrobras, naquela ocasião, recebeu 8,56 dólares por cada barril dos 5 bilhões. E nesse momento, a primeira dúvida que existia qual é? Quem deve a quem? A Petrobras deve ao Tesouro Nacional ou o Tesouro deve à Petrobras? Em função de que o preço do barril hoje é outro, o câmbio é outro. Então, o ajuste de contas que estava proposto no contrato era para acontecer depois que a Petrobras declarasse comercialidade desses 5 bilhões de barris. Então, nesse momento, quer dizer, o governo teve que apresentar uma lei no Congresso Nacional para mudar a questão da seção onerosa e resolver o impasse, não só o impasse, como também ajudar o governo a arrecadar dinheiro com um leilão e a Petrobras também poder ter a expectativa de usar essa seção onerosa para alavancar a empresa que tem uma dívida e daí tinha uma dívida de 100 bilhões de dólares e hoje está em algo em torno de 80 bilhões. Então, essa lei que foi aprovada na Câmara e que está agora no Senado, ela diz que a Petrobras pode pegar 70% dos 5 bilhões de barris, vender ou fazer parceria. Isso poderia gerar, tem um potencial de gerar no caixa da Petrobras algo em torno de 60 bilhões de reais. Por outro lado, como ela descobriu 15, não 5, esses 10 que sobraram, a gente passou a chamar da extensão da seção onerosa e eles podem também se transformar num mega leilão. Então, o governo está pensando, em dia 29 de novembro desse ano, realizar esse mega leilão, aonde a expectativa, Denise, é de uma arrecadação em torno de 100 bilhões de reais. Então, a seção onerosa acabou sendo um bilhete premiado e milionário, porque se for bem conduzido, como está sendo até agora, você pode resolver um problema da Petrobras, de dívida da empresa e pode também ajudar o governo a resolver o problema do déficit público. Como é que está a dívida hoje da Petrobras? A dívida é quando o Pedro Parente assume a Petrobras, a Petrobras tinha uma dívida de algo de 100 bilhões de dólares, era a maior dívida de corporação do mundo. E o Pedro, adotou quatro pilares para melhorar a situação da Petrobras. Uma política de preço, seguindo tendências do mercado internacional, uma política de desinvestimentos, vendendo ativos, uma política de corte de custos e uma política de capex, onde você só investir onde tivesse taxa de retorno adequada para a Petrobras. Então, essa dívida, em função da adoção desses quatro pilares, ela reduziu de 100 bilhões de dólares para 80 bilhões de dólares. Mas o mais importante do ponto de vista da dívida não é a redução de 100 para 80. E sim que você conseguiu alongar mais a dívida da Petrobras na gestão do Pedro Parente e conseguiu também taxas de juros menores dos que incidiam antes da gestão parente em função da gestão, da nova gestão da Petrobras ter dado uma cara mais empresarial, uma gestão onde você não teve a intervenção do governo, como foi no governo da presidente Dilma. Ao contrário, o governo Temer deu total autonomia e independência ao Pedro Parente para tocar a empresa. Mas então, a gente pode dizer que a dívida dela está sob controle e continua alta, claro, mas ela está caminhando para não ser mais preocupante, mesmo com a alta do dólar? Olha, eu acho que sim. Ela está bem administrada, a dívida, mas está longe de estar solucionada. Então, a gente tem que continuar com uma disciplina de capital muito rígida na Petrobras, porque qualquer vacilo, ela volta outra vez com força. Então, achar que o problema está resolvido não é verdade. Ainda existe um grande caminho a percorrer, mas que está bem conduzida e que hoje está muito melhor do que estava lá em 2016, com certeza. Você falou do Pedro Parente, mas ele saiu da empresa logo depois da greve dos caminhoneiros e Ivan Monteiro é o presidente. Ele deu continuidade a todas essas medidas? Eu acho que foi muito inteligente do governo colocar o Ivan Monteiro no lugar do Pedro Parente. Por que foi inteligente? Porque ele mostrou para o mercado uma continuidade de gestão. Porque, afinal de contas, o Ivan era o diretor financeiro da Petrobras na gestão do Pedro Parente. Então, o Ivan é um cara muito bem visto no mercado e com razão, uma pessoa competente, um técnico de alta qualidade. O que mostrou também que a escolha do substituto do Parente foi pelo critério do mérito, e não um critério político. Então, a entrada do Ivan é uma entrada de uma pessoa que o mercado tem certeza que vai dar continuidade àquela gestão do Pedro Parente, vai continuar administrando a empresa em cima daqueles quatro pilares que a gente falou anteriormente. Então, acho que foi o ideal para evitar uma perda de valor maior ainda da empresa. Vamos lembrar, né, Denise, que o Parente assumiu a Petrobras em 2016. De 2016 até uma semana antes da greve dos caminhoneiros, o valor de mercado da Petrobras multiplicou por quatro. Então, quem comprou a ação da Petrobras no início da gestão Parente, teve uma lucratividade fabulosa. Na greve dos caminhoneiros, a ação caiu muito, o valor da empresa perdeu algo em torno de 120 bilhões. Mas só não perdeu mais, porque o indicado foi o Ivan Monteiro. Então, com a indicação do Ivan, o mercado se acalmou. Se acalmou por quê? Porque o Ivan significava continuidade, escolha pelo mérito. Então, o governo realmente foi muito feliz na substituição do Pedro Parente pelo Ivan Monteiro. Mas agora tem eleição, você acha que muda de novo o presidente da Petrobras? Eu acho que com a eleição que está se aproximando, certamente em janeiro, com o novo presidente, a chance de termos um outro presidente da Petrobras é grande. O contrato do Ivan e do Pedro Parente vai até a próxima Assembleia da Petrobras, que, se não estou errado, é março, abril de 2019. Então, teoricamente, ele pode ficar lá até março, abril de 2019, dependendo, evidentemente, de quem foi eleito. Mas é normal essa troca. A preocupação que a gente tem é com a continuidade ou não dessa política. Eu sempre falo que você olhar futuro de Petrobras é sempre um exercício difícil. Difícil por quê? Porque a cada quatro anos ou a cada oito anos o acionista majoritário muda. E, ao mudar o acionista majoritário, você pode estar uma guinada na empresa para a direita, para a esquerda, para o centro. Enfim, pode mudar coisas importantes. Eu não acredito, né, Denise, que mude radicalmente a política da Petrobras no próximo governo, independentemente de quem foi eleito. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, a Petrobras ainda está num momento de recuperação. Quer dizer, o estrago que o governo do PT fez na Petrobras foi gigantesco, está certo? E o Petrobras, assim, passou por uma espécie de tratamento de quimioterapia na gestão do parente, mas longe de estar com saúde. Então, se você bobear, se o próximo presidente entrar achando que está tudo resolvido, até porque os números melhoraram bastante, rapidamente você vai jogar a Petrobras na UTI outra vez. Então, eu não acredito em mudanças radicais na gestão atual, na direção da política da Petrobras, independentemente de quem for um novo presidente. Existe o risco, nessa eleição, de a gente voltar a ter uma gestão super intervencionista, como era a gestão Dilma? Olha, eu acho que a gestão Dilma foi, assim, a pior de todas, né? Nem o Lula 1, nem o Lula 2 chegou perto da Dilma, né? Na gestão da Dilma, a política de subsídio à gasolina e disso foi tão violenta que a Petrobras perdeu algo em torno de 40 bilhões de dólares em quatro anos, né? Eu não acredito que o próximo presidente outra vez seja quem for. Hoje a gente está numa eleição que ninguém sabe, né? Quem é o favorito, quem vai ganhar, mas independente do candidato que venha a sentar na cadeira em janeiro de 2019, é que voltemos a ter uma política intervencionista do grau da Dilma. Você pode até ter um pouco mais de intervencionismo do que você teve na gestão Temer, que foi uma gestão muito liberal. O Pedro Parente teve muita autonomia e liberdade para fazer o que ele quis, não só na política de preço, como na política de desinvestimento. E ele fez direito, fez tão bem que, volto a repetir, o valor da empresa multiplicou por quatro, tá certo? Então, talvez a gente tenha um novo governo, onde o novo presidente da Petrobras não tenha tanta liberdade quanto o Pedro Parente teve. Mas a liberdade suficiente para o mercado ver que aí existe uma autonomia e que o governo não vai usar a Petrobras para voltar a controlar a inflação e para voltar a ajudar a eleger candidatos do governo, como ocorreu em 2014. Com relação à política de preços, era uma política que era boa para a empresa, mas que estava num governo fraco que não conseguia bancar essa política. O que você acha que poderia ser diferente na política de preços, levando em consideração o momento político, mas se bem que vai trocar de presidente, o que seria a política de preços ideal para a Petrobras, para atender a empresa e atender também a população? No fundo, a gente teve uma política pendular de preços na Petrobras. Com a Dilma, excesso de intervencionismo e, talvez, com o Parente, excesso de liberdade. Então, a gente tem que encontrar o meio do caminho. Até porque, enquanto a Petrobras foi monopolista do refino, você não pode dar tanta liberdade, talvez, como foi dada na gestão Parente. Então, acho que a solução... Você tem duas soluções. Uma solução, talvez, que eu chamo de transitória e uma solução mais definitiva para a política de preços. Acho que, numa transição, você poderia ter uma política de gatilho. O que é política de gatilho? Por exemplo, cada vez que a gasolina ou o diesel ficarem 2% mais caro no mercado internacional que no Brasil, ou 2% mais barato, você aciona o gatilho ou para reduzir o preço ou para aumentar o preço. Acho que seria uma maneira que você tenha um certo controle sobre periodicidade, mais ou menos, ao mesmo tempo, você não está interferindo na política de preço da refinaria e também não está prejudicando o importador de gasolina e de diesel. A solução definitiva, acho que vem por uma mudança da política tributária. A gente tem que repensar a CID, o Piscofins e o ICMS, os estados. Do jeito que está, não pode continuar. Lembra que o preço do gasolina e do diesel também cresceu muito, porque, além do barril ter ido para 80 dólares a partir de julho de 2017, em julho de 2017, o governo federal dobrou o Piscofins da gasolina e do diesel. E os governos estaduais também cresceram as alíquotas de ICMS na gasolina e do diesel. Então, houve uma tempestade perfeita. O preço foi para as alturas. Naquele momento, quer dizer, de barril alto, o governo deveria ter reduzido os impostos, tanto o governo estadual como o federal, e não aumentado. Mas, como você está em uma crise fiscal sem tamanho, tanto a nível federal como estadual, todo mundo quer pegar a carona de usar o combustível para aumentar a receita. Então, acho que a solução definitiva passa por você ter uma espécie de imposto flexível, regulatório, que dê origem a um fundo de estabilização de preços, como existe em países da Europa, onde também a gasolina e o diesel pagam muito imposto. Então, quando o petróleo estiver barato, você arrecada dinheiro para esse fundo. Quando o petróleo estiver caro, você usa o dinheiro do fundo para que o consumidor não pague a totalidade do aumento do barril nem da taxa de câmbio. Então, a ideia do fundo é para você diminuir para o consumidor tanto a volatilidade do preço do petróleo quanto da taxa de juros, e aí você não intervir no business de refinaria, distribuição e revenda. Porque eu acho que um grande desafio que o próximo governo vai ter seria você acabar com o monopólio da Petrobras, do refino, para você ter concorrência, porque vamos combinar que a melhor proteção ao consumidor é a concorrência. Não existe coisa melhor que a concorrência para que o consumidor se sinta protegido. Monopólio, seja ele privado, seja ele público, é sempre ruim para o consumidor. E com relação a esse embrólio aí com o preço do diesel, você acha que vai... Eu acho que a saída que o governo deu para a greve dos caminhoneiros foi a pior possível, na minha opinião. O governo, vamos assim, o governo mergulhou no túnel do tempo e trouxe de volta uma série de temas que a gente achava que faziam parte de um passado. Tabelamento do frete, congelamento do preço do diesel, conta diesel para ficar 60 dias congelado, depois ressarcia a Petrobras da diferença entre mercado nacional e internacional. Tudo isso fazia parte de um passado que a gente sabe que só trouxe decepções e custos para o país e para toda a sociedade. Mas, infelizmente, o governo trouxe de volta. Eu espero que agora, quando acaba esse período de 60 dias, que vai ser final de julho, uma luz ilumine aí o governo e que a gente volte a ter práticas mais modernas, que são utilizadas em países desenvolvidos e democracia consolidada. Eu sempre falo que essa política de congelar gasolina, gasolina barata, de petróleo é nosso, é coisa de país que não tem democracia consolidada e onde a população está longe de ter os requisitos básicos de educação, saúde, segurança máxima, segurança pública. Exemplo, Venezuela, África, Oriente Médio. E quem não controla preço, deixa o mercado funcionar, é exemplo americano, exemplo europeu. Então, acho que eu gosto mais do modelo americano e europeu do que o modelo venezuelano. E vamos falar um pouquinho das ações. Você já falou um pouco do quanto elas se valorizaram durante a gestão do Pedro Parente. Como é que você está vendo o caminho para a ação da Petrobras agora, as perspectivas? Olha, eu acho que as perspectivas são boas. Evidentemente, depende da eleição. Isso pesa muito na Petrobras, porque a gente já falou, o acionismo majoritário é o governo, ele pode dar uma guinada que pode surpreender todo mundo. Mas em condições normais, a expectativa é boa, porque a Petrobras continua desinvestindo, saindo de ativos que não têm rentabilidade, que não fazem parte do core business dela. A ideia, pelo menos hoje, é que a Petrobras se concentre em explorar e produzir petróleo no pré-sal, que é onde ela tem rentabilidade maior. O pré-sal brasileiro é sensacional, é a melhor fronteira de expansão, de exploração e produção de petróleo do mundo. Você tem uma ideia, um campo de pré-sal no México produz 15 mil barris por dia, no Brasil é 45 mil. Então, eu acho que o horizonte da Petrobras é muito bom. Bom, evidentemente, talvez você não vai ter uma valorização das ações, como teve do início do governo Temer, até a primeira semana antes da greve dos caminhoneiros. Porque aí você tinha uma ação extremamente baixa, que chegou a estar a R$ 6,00 e foi para mais de R$ 20,00. Mas eu acho que o horizonte de Petrobras como a ação é um horizonte bem bacana e eu acho que deve ser um bom investimento. Obrigada, Adriano, pela sua entrevista. E a você, bons investimentos. Até uma próxima.